Todos os tipos de pó e poções. Cinco, quatro, três, dois, um! Analise. Não! Mãe, que merda! Mãe, que merda! Desculpa, posso te ajudar? Não, obrigado. Estava procurando o banheiro. Estava procurando ali! O que é isso? Essa é a venda! É a venda! Deixa eu perguntar, isso... Era... era pra isso acontecer? Era. Ai, meu Deus. A gente pode ir pra qualquer lugar do mundo. Se tiver uma venda, sim. O número de lá casa com o número daqui. É... olha a Mercury. Onze. A torre que passamos pra entrar. E olha, esse é o de Paris. Que isso é o de Paris. É o de Paris. Ah... Ah... Ah...